Banda Pato Fume, a melhor, gostei de vocês, vocês são bons, parabéns, parabéns. Fernanda Takay, cantor, cantor como eu cantei, menina danada de boa. Olha, um abração pra vocês e todos os seus familiares, abração de Jerival Lassé, deixei a bíblia de vocês. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram com a Severina Chique Chique, muito obrigado. Quem não conhece, Vivina Chique Chique, botou uma boutique para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho de Zé Pagamela, passa o dia na esquina, fazendo a cena pra ela. Ele tá de olho, é na boutique dela. Ele tá de olho, é na boutique dela. Ele tá de olho, é na boutique dela. Ele tá de olho, é na boutique dela, viu? Ele tá de olho, é na boutique dela.